Realmente é um período de estiagem muito crítico que nós estamos vivenciando. E realmente, nos últimos dez anos, talvez não vivenciamos um momento como este. No período chuvoso, nós observamos nessa área, que é o vertedor da cachoeira, um volume bem intenso de água, mas é um cenário bem diferente mesmo quando nós tínhamos o período chuvoso. Em função da escassez hídrica, estamos notando uma redução bastante significativa do nosso manancial de captação de água bruta. Isso faz com que, ao longo da operação, nós tenhamos que tomar um cuidado a mais para que não venha atingir o nível mínimo de captação que pode venha comprometer o sistema de distribuição de água tratada. O nosso canal de captação de água bruta, ele opera próximo dos seus 3,10m, 3,15m. É um nível bom, é um nível muito satisfatório. Neste momento, nós estamos com este canal a 2,56m. Então, um nível bastante crítico, levando em consideração o consumo atual e a produção da estação. Níveis próximos, já de 2,30m, 2,40m, já se coloca em risco o sistema de captação de água bruta. Então, neste momento, todos os cuidados estão sendo tomados de uma forma bem intensa, de uma forma bem rigorosa, para que este nível mínimo não venha a ser atingido. Nós estamos trabalhando com todos os nossos conjuntos em uma capacidade máxima de operação, tanto de captação de água bruta, quanto de elevação de água tratada. E aí E aí